Bom turma do mistério, nesse mundo há realmente mistérios que vai além do que os nossos olhos podem ver. O profundo espaço, infinito em sua grandeza, possamos imaginar o que há além das estrelas. Se pararmos para pensar na grandiosidade do universo, dos planetas e das dimensões que coexistem ao mesmo tempo. Bom galera, de uma coisa podemos ter certeza que neste mundo há mistérios que deixa a gente com a pulga atrás da orelha. E nada mais misterioso do que o universo. Em sua grandiosidade, quando olhamos as estrelas no céu noturno, imaginamos o que há além do universo. Olá turma do mistério, sejam bem-vindos aqui no canal Mestre dos Mistérios. E se você estiver curtindo esse vídeo, vou pedir para você que você deixe seu joinha, se inscreva no canal se ainda não é inscrito. E se tiver amigos que gostam de conteúdo de curiosidades e de mistério, compartilhe esse vídeo. Porque toda semana a gente vai trazer conteúdo como esse aqui no canal. E se você quiser deixar comentários de vídeos que vocês têm vontade que a gente faça, você pode deixar seu comentário que a gente pode transformar ele em vídeo aqui no canal. Tá bom? E vocês já imaginaram o que há além do universo? Bom, se você quiser realmente descobrir, eu vou contar para vocês nesse vídeo, mas tem que ficar até o final do vídeo. Porque eu vou contar para você o que os cientistas e astrônomos descobriu o que há além do universo. Solta a vinheta! Bom galera, o universo e tudo o que existe fisicamente é a soma do espaço e do tempo. As mais variadas formas de matéria, como planeta, estrelas e galáxias. É galera, o universo é realmente curioso. De acordo com a astronomia, que são os caras que estudam sobre o universo, o universo e o espaço e o tempo em que todos os astros estão inseridos, incluindo a Terra, o Sol e os demais planetas, estrelas e etc. Bom galera, mas o que há além do universo? De acordo com os cientistas e astrônomos, ainda que você imagine que ele tem um tamanho finito, o que está fora também faz parte do universo. Mas o cosmo também pode ser infinito em seu tamanho. Neste caso, você nem precisa se preocupar com esse enigma. O universo sendo tudo o que existe é infinitamente grande e não tem borda. Então galera, não há forma para sequer falar. Já pensou que loucura? Só de pensar o que há dentro. Agora imaginem o que há fora. Já chegaram até a encontrar um planeta rosa. Hum, o que você está olhando? Eu sei que você adora o rodinho. Bom galera, a NASA, a Agência Espacial Americana, divulgou uma ilustração que mostra um exoplaneta. Um planeta fora do Sistema Solar. A ilustração, galera, mostra o planeta... É... RJ... RT... Sei de novo. Bom galera, o planeta GJ504B, recém descoberto por astrônomos de cor rosa, é um exoplaneta. Bom galera, um exoplaneta é um planeta que orbita uma estrela, que não seja o Sol. E é desta forma, ele pertenceria a um sistema planetário, que não seria, galera, distinto do nosso. Até 2 de julho de 2020, eram conhecido 4.281 exoplaneta e 3.063 sistemas, com 701 sistema, tendo mais de um planeta. Em 2020, faria 4.920 candidatos aí, galera. A confirmação. Eu sei, é planeta pra... Se estiver gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação. Aqui embaixo, vamos deixar aí nos comentários destacado pra você, vídeos relacionados ao assunto. Agora sem mais me loucas, bora lá! Bom, turma do Mistério, através de tecnologia moderna, de estudos, os cientistas todos os dias descobrem coisas novas. Bom, galera, os cientistas descobriram muitas coisas que estão dentro do nosso universo observável, como planetas, buracos negros, planetóides e etc. Mas, ainda há muita coisa a ser descoberta, fora do nosso universo observável. Estima-se que haja várias dimensões paralelas, que haja outras realidades que possa estar coexistindo aqui ao nosso lado. Calma, eu sei que é loucura, mas isso tudo são o que os estudiosos e cientistas sugerem. Bom, e eles ainda acreditam que possa existir diversas realidades e diversos como o nosso, aí fora. Bom, galera, a cada dia que passa surgem vários estudos novos e são descobertas várias coisas novas, como estrela, planetas, e é bem provável que muita coisa será descoberta em um futuro não tão distante. Poderia existir vidas em outros planetas, de acordo com os estudiosos. Vemos hoje em dia que bactérias conseguem surgir dentro dos vulcães em uma temperatura absolutamente absurda. Então, é bem provável que em outros planetas, como Marte, Vênus, Saturno, possa existir vida não como a nossa, mas sim bactéria. Em Marte, galera, foi encontrado vida bacteriana e água em solo lunar. Então, a cada dia que passa, a nossa tecnologia evolui cada vez mais. Seria provável, em um futuro não tão distante, viagens interplanetárias para conhecer outros universos ser realmente possível? Bom, de uma coisa podemos ter certeza. A cada dia e a cada ano que passa, sempre a nossa tecnologia tem a evoluir. A tendência será um dia encontrar vida fora da Terra. Bom, turma do Mistério, e o que vocês acharam? Vocês gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, deixem aqui embaixo a sua opinião. O que vocês acham? O que será a nossa tecnologia daqui 40, daqui 100, daqui 200, daqui mil anos? Vamos conseguir realmente encontrar coisas novas no universo? Vamos descobrir dimensões que são paralelas e podem estar coexistindo com a gente nesse exato momento? Deixe aqui embaixo a sua opinião. Ela é sempre bem-vinda aqui no canal. E se você ainda não é inscrito no canal e está chegando pela primeira vez e não quer perder conteúdo novo toda semana aqui no canal, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo para aquele amigo que gosta de conteúdo de curiosidades e de mistério. Nos vemos nos próximos vídeos. Beijo. Fui! O universo, lugar que abriga mistérios que vai além da nossa compreensão, como estrelas, planetas, egosistemas e muito mais. Poderia o universo abrigar dimensões que vai além de nossa compreensão, realidades paralelas. Toda semana teremos vídeos, galera, aqui no canal Mestre dos Mistérios. Então se você gostou do vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com aquele amigo que gosta de conteúdo de curiosidades e de mistérios. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal para toda semana receber conteúdo novo aqui no canal. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal e se inscreva no canal. E se inscreva no canal. E se inscreva no canal.